ANO E a-e! Beide-me tira Fica aqui no Political Zumbis e é isso ai maluco e vamos ver aí o que é que vai dar viado acho que eu vou morrer da primeira vez o zumbi que vem aí mas beleza oi oi eu tenho uma pistola eu tenho uma pistola e aí o que parece comprei comprei não tô nem aí comprei comprei mesmo gastei dinheiro não sei que eu só comprei matei porra e aí gatinha ai porra tô travando maluco morre demônio porra carrega aqui minha arma minha arma oi foda puta tô vivo tô vivo ainda tô vivo porra essa ei maluco abre aí abre aí entrei entrei cheguei aqui e aí e eu vou entrar no buzé maluco que fecha a porta moça é doida oi oi o cara é um velho doido onde é que você abaixa não sei mas foda-se o cara é um velho viado você é doido velho vai se aposentar macho este velho vai ficar sentado em casa relaxando assistindo tv porra os cara já morreu foda-se oi puta que pariu vei oi tem um maluco ali que era o que tava aqui mas oi filho porra do os cara tá matando a porra do zumbi que tá aqui ainda velho entra na porra do ônibus cara ah fecha a porta um maluco isso ai eu não sei como é que se fodeu ai maluco eu não sei onde é que fala pelo microfone Oh, tá que pariu, como é que fala pelo microfone é foda, não sei como é que fala com eles, pelo, por aqui, deixa eu ver, combate tá, tá dizendo cadê, oh Z, vou falar o que, yeah morafocas, não sei lá, yeah your bitch, não. Vou falar, yeah, yeah, haha, falei, 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 aprendeu da que fala, oh malu, eita, porra, ah tá, eu pensei que era o carinha que tava falando mesmo, é do jogo. Matei, 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 tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, pra onde é que vai, caralho, deixa eu carregar aqui, você que tá falando, é, e aí, chegamos, chegamos, chegamos aqui, abre, abre, Ai, toma no cu, abre pra cê, ah, não, velho, eu não sei qual é o meu dinheiro ali, malu, deixa eu ver, ah, o meu é o 610, 610 conto eu tenho, tá aí, Os cara morreu ali, malu, cara morreu ali, corre, 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 ai, ai, peraí, ali, ali embaixo, porra, 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 Tô vivo, tô vivo, tô vivo, não fica usando a porra não, antes que eu cabronco, corre, macho, Eu tô com uma leve impressão que esse ônibus vai sair daí, ei, ei, gol, boas, fuck you, ah, valeu mesmo, aprendi onde é que falo, agora eu falo mesmo, Aprendi onde é que falo, eu falo mesmo, aprendi, eu falo, seus arrombados me deixou, ah, agora eu tomei no cu, me deixaram sozinho, hi, 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 ai, caralho, pá, matei, 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 vai tomar no cu, eu chamei a galera, ninguém veio, Ah, agora eu tô saindo, tô fudido, viado, tô fudido pra chegar lá, hi, hi, ai, me arrumei, viado, bota a porra da madeira, caralho, tá fumaça da porra, maluco, é meio assim, chegar eu cheguei, mas tô muito afim de sair não, viado, Pra falar a verdade, eu tô cagando de medo, viado, ah, tô escutando barulho Aqui, mofo, bota pra andar aí, mofo, bota pra andar, acho que já era, oi, já era goiaba, já era goiaba, tá delícia, isso, isso, vamos sair fora daqui, maluco, tô, tô me fudido já, Que porra é essa? Não sei o filho, eu tô pegando fogo, doido, você é maluco, tá passando por uma plantação de milho, I am alone here, fala na porra, apertei o botão errado, caralho, I am alone here, alone, all alone, fuck you, matei, 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 tô vivendo, tô vivo, Qual é? Isso, porra, tá tremendo aqui, ei, maluco, não é na moral, me fudir, viado, porra, bicho, seu caralho, tomei no cú, tomei no cú, no cú, porra, viado, Nem sei por onde essas porra vai vir, viado, vai tomar no cú, porra, tem zumbi que só caralho, tomar no cú você também, puta que pariu, viado, ei, ei, macho, ei, carrega, porra, Caralho, ai, vamo sai fora logo, vamo sai, mais lá, não vem, volte lá, vai, pra aquela cidade lá, nós pega os cara lá, morô, A gente fica de boa, pega os cara lá, tranquilo, sem problema, tá ligado, tá fazendo barulho, tô com medo, Puta caralho, esses bichos tá vindo atrás, ah, que isso é foda, cheguei em algum lugar aqui, maluco, Ah, porra, ah, não, me fudir, me fudir, ah, o solzinho aqui é foda, né, viado, porra, não, esses caras é vacilão, viado, vacilão, Não, que vacilão, viado, vacilão, vai tomar no cú, todo mundo aí, esses caras, ei, o cara foi, subiu, subiu no teto, Vai descer por onde, porra, porra, tem pistola aqui, ah, sim, ei, macho, Tem como botar madeira aqui, não, porra, Meu filho, você é o que, surda, porra, vote lá nos caralho, nós pega os caras, e vota, de boa, Tá com a complicação do caralho, tô aqui sozinho, tô fudido já, essa porra, vamos, E pior que os caras tá, era, pode ter ficado, ei, ei, puto, vai cair, meu filho, cê é doida, Que pariu, ai, faz esse barulho na porra, meu filho, passe rápido, a demora do caralho, só pra me fuder, só pra me fuder, tomar no cú, caralho, se fuder, Ai, caralho, Você tá com raiva de cachorro, porra, tomar no cú, tomar no seu rabo, Cadê, chegamos em outro lugar aqui, velho, ah, não, vai tomar no cú, velho, Puta que pariu, mas é pelo menos, pelo menos agora, quando ele sair, vai ser pra aquela cidade, aquela cú, aquela porra, onde a gente foi, pela primeira vez, que os caras tá lá, pelo menos isso, né, porque porra, Ai, se fudeu, ai, 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 to escutando barulho, puta, que pariu, ou fulgou de logo, porra, cara, eu me arrubei agora, agora eu me arrrubei, Carrega, me fudi, porra, sai, 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 não, volta, ai, puta que pariu, ah, me fudi já véi, ah, vacilão os cara ali véi, na moral, porra vai, se fudei véi, os cara me deixou sozinho, arrudiu o mundo todo sozinho, acho que os cara nem entendeu o que eu falei ali, mas beleza, eu vou me suicidar aqui, não pode, vai tomar no cú.